Jornal da Tribuna, segunda edição, oferecimento Plano Santa Saúde, 30 anos ao seu lado. Jornal da Tribuna, segunda edição, oferecimento Plano Santa Saúde. Jornal da Tribuna, segunda edição, oferecimento Plano Santa Saúde. O estado de São Paulo e a cidade de Santos decretaram luto de sete dias. Da vila mais famosa do mundo, onde o rei foi revelado, Adriana Coutinho traz as informações. Adriana. Oi Melissa, boa noite a você, boa noite a todos. Um dia muito triste para o futebol, para o mundo. Nós estamos aqui na Vila Belmiro desde cedo e o que a gente observa é que a cada tempo que passa, muitos torcedores vêm até aqui, às portas do estádio, tentando buscar mais informações e detalhes sobre o velório do rei do futebol. E os detalhes já foram divulgados há poucos minutos. O corpo do rei do futebol sairá do Albert Einstein, o hospital onde ele estava internado na capital, na madrugada de segunda-feira, e virá até a Vila Belmiro. O desejo da família do rei do futebol, o rei Pelé, era de que o corpo dele fosse velado aqui no gramado, no estádio. E isso vai acontecer. Será aberto ao público a partir das 10 horas da manhã, dessa segunda-feira. Duas tendas já foram montadas no gramado, toda a estrutura já está pronta. Uma delas, provavelmente, onde ficará o caixão e os familiares do rei Pelé. E, na outra, uma tenda que cruza todo o gramado, é onde, provavelmente, o público vai passar, dando aí o último adeus, se despedindo do rei do futebol. O velório, ele vai acontecer até às 10 horas da manhã, de terça-feira. A entrada do público será nos portões 2 e 3, com saída nos portões 7 e 8, que fica bem pertinho do Memorial das Conquistas, aqui no estádio da Vila Belmiro. E as autoridades também vão poder se despedir do rei pelo portão 10. O Santos Futebol Clube já hasteou a bandeira do clube, a meio mastro, em luto oficial pelo Pelé, que também já foi decretado por sete dias, não só pelo Santos, mas também pelo governador do estado, Rodrigo Garcia, e pelo prefeito aqui da cidade, o Rogério Santos. A gente ouviu, há poucos minutos, fogos que foram soltos aqui, ao redor do gramado. Uma homenagem dos torcedores do Santos, também, por causa da morte do rei Pelé. Mais uma vez a gente ouve essas homenagens. Há uma grande expectativa, então, da chegada do corpo do rei Pelé. O Santos Futebol Clube também já emitiu uma nota, lamentando o luto do craque do futebol. Pelé, que conquistou mais de 40 títulos só pelo Santos Futebol Clube. Foram duas libertadores, dois mundiais, onze pelo Campeonato Paulista, seis pelo Campeonato Brasileiro e muitos outros títulos. A gente vai ver agora todas as homenagens que foram prestadas nesse dia de luto, por causa da morte do rei Pelé. Muitos troféus, muitas medalhas, muitas conquistas foram do rei do futebol. E a gente vai ver isso agora. Pelé fez arte com a bola nos pés, criou jogadas geniais, tabelou até com adversários e fez gols inacreditáveis. Ele foi tão perfeito que eternizou até jogadas que não terminaram em gols. No Santos, Pelé ganhou tudo o que um jogador pode sonhar. Campeonatos estaduais, nacionais, libertadores e mundiais. Foi recordista de gols no Campeonato Paulista e chegou ao milésimo gol com apenas 29 anos. A pinta ao árbitro correu para neste gol. Gol! Pelé, número 10, milésimo gol do maior jogador do futebol do mundo! Na seleção brasileira não foi diferente. Brilhou na estreia ainda como garoto em 1958, se contundiu em 62 e 66 e se consagrou na conquista do Trimundial do México. Pelé se despediu dos gramados, mas nunca deixou de frequentar o Santos. Deu treino no início dos anos 90, quando então o presidente Samir Abdurraque lançou a filosofia Pés no Chão. Aí Pelé deixou de lado o executivo para voltar a vestir o uniforme de treino e conviver com a garotada da base. Recebia velhos companheiros e brilhantes sabia juntar como ninguém o passado e o futuro como se estivesse tabelando com o saudoso gênio Coutinho. Olha ele aí com José Altafini, o mazola, companheiro da Copa de 58 pela seleção brasileira, que depois se naturalizou italiano. Atenção, direita, direita, pé direito, isso, pé esquerdo, isso, cabeça, sobe aí, outra vez. Abre o olho, abre o olho, dá impulsão, dá impulsão, abre o olho. E o homem que tanto batalhou pela construção do CT, que levaria seu nome, tinha que marcar o primeiro gol devidamente registrado pelo repórter cinematográfico Fábio Pires, da TV Tribuna. Primeiro gol, ninguém vai tirar, que eu fiz foi eu. Entrou pela Atenção Brasil, vai fazer gol, vai fazer gol. Primeiro gol, foi eu quem fez nesse campo. Ninguém vai tirar essa, vou deixar a bola aí, ó. Mas ele não fez gol apenas sem marcação, também fez o dele na inauguração do CT Repelé. Não poderia existir nome melhor para um lugar que foi construído para cuidar de novos talentos. Pelé parou de jogar, mas jamais deixou de entrar em campo, jogando ou acompanhando os momentos marcantes do clube. Pelé e o Santos nasceram um para o outro. O menino Edson encontrou no Estádio Santista a segunda casa dele. E o Santos acreditou naquele moleque simples, que nasceu em três corações, veio de Bauru e virou rei na Vila Belmiro. E do local que reúne objetos pessoais e mais história do maior jogador de futebol de todos os tempos, está o Rodrigo Nardelli. Rodrigo. Olá Melissa, olá a todos que nos acompanham. A notícia pegou muitos visitantes aqui do Museu Pelé de surpresa durante a tarde. As pessoas, alguns inclusive, aproveitaram uma imagem de Pelé e fizeram até uma oração. Aqui, o museu conta várias etapas da história do rei do futebol. Desde a caixa de engraxate, lá de quando ele estava ainda em Bauru, o cofrinho da família. E tem também frases do próprio Pelé. E eu vou ler um trecho de um dos dizeres que tem aqui no museu. Pelé disse, abre aspas, quando era criança, pegava a bola e driblava e tirava um sarro dos moleques. Meu pai, Dondinho, me chamava e me dava bronca. Falava para eu parar de menosprezar os adversários, porque aquele dom que eu tinha, Deus havia me dado. E não tinha mérito algum para jogar daquele jeito. Eu nasci com aquilo. Mas se eu quisesse ser um jogador de futebol, meu pai me falou para eu treinar muito, dormir cedo, comer bem. Por isso, virei o Pelé. Essa frase está aqui bem no começo do Museu do Rei do Futebol, que fica no bairro do Valongo, em Santos. O Museu Pelé, ele vai abrir as portas tanto no final de semana quanto no dia 1º, no domingo, que é feriado por causa de ser o dia 1º do ano. Então, por isso, o museu ficará aberto das 10 da manhã até as 5 e meia da tarde. A entrada vai ser de graça. A cidade de Santos decretou o luto oficial de sete dias por causa da morte de um filho mais ilustre. Um filho que não nasceu na cidade, mas, como ele mesmo dizia, tinha três corações. E esses três corações eram dedicados. Um, à cidade mineira, onde nasceu. Outro, à Bauru, onde cresceu e viveu parte da infância e início da adolescência. E o terceiro coração, aqui, para a cidade de Santos. No museu, há vários momentos de Pelé. Pelé com chefes de estado, Pelé jogando bola, conquistando inúmeros títulos, inúmeros troféus. E Pelé se reconhece como um chorão, uma pessoa que se emocionava muito fácil. E foi assim, em junho de 2014, quando o próprio rei ajudou a trazer parte do acervo no museu dele. A alegria de estar aqui, mostrando para o Brasil, a Júlio Rime, a taça que eu ajudei o Brasil, junto com os nossos amigos, a trazer definitivamente para o Brasil. Essa já tem morada. Essa está aqui no nosso museu, aqui em Santos, no Museu Pelé. Muito obrigado pelo povo brasileiro por me dar essa casa na cidade de Santos. E nós vamos aqui, se Deus quiser, fazer com que o Brasil nunca seja esquecido. E as novas gerações, cuidem dela, tá? Um abraço e até a próxima. Obrigado, obrigado. É muita emoção. Você nunca escondeu a vontade de ter um museu aqui na cidade que te revelou para o mundo. Como descrever esse momento? Olha, é uma coisa que é difícil. Eu vou... Eu sou um chorão mesmo, todo mundo sabe. E eu sabia que esse momento ia chegar. Agora, a alegria de dizer que a gente já ganhou essa, definitivamente. Isso, acho que, emociona qualquer um. Eu espero que os nossos queridos garotos, a nova geração, não esqueçam e tomem conta dessa casa, tomem conta desse museu, porque é um museu do brasileiro. É em Santos, onde eu comecei, mas é um museu para todos os brasileiros. Ninguém vai esquecer, com certeza. E a Thaís Rosso está com um dos grandes amigos do Pelé. Thaís, é com você. Oi, Melissa, boa noite para você e para todos. Exatamente, eu estou aqui do lado do Manuel Maria, que não só jogou com o Pelé desde 1968, né, seu Manuel, mas também foi um grande amigo dele. O senhor estava me contando aqui hoje, durante o dia, que o Pelé lhe chamava de irmão. Então, eu queria saber dessa amizade entre vocês, como surgiu e o quanto ela é importante para o senhor. Sim, muito, muito importante. Hoje, é muito triste, realmente, porque eu perdi mais que um amigo, perdi um irmão, né, parte de mim, sabe, eu estou muito emocionado, porque realmente eu já esperava que estar doente, a gente só sabia que era irreversível, né. Mas, quando chega o momento, a gente fica desse jeito. Mas, eu sei que ele vai estar em paz, Deus vai receber de braços abertos e que, por ele ter sido um grande homem, uma grande pessoa, vai ter bastante luz, bastante luz, que seja muito iluminada, sabe, lá no céu. Com certeza, vai encontrar outras pessoas conhecidas, né. E no último dia 13, o senhor esteve com ele lá no hospital, né, o senhor conseguiu se despedir, conversar com ele uma última vez? Sim, consegui, mas não como uma despedida. Eu pensei que fosse vê-lo outra vez, porque ele estava... Inclusive, eu falava que ele vinha passar o Natal na casa dele, ele tinha um pouquinho, melhorado um pouquinho. Mas, depois, aconteceu, né, e ficou mais grave ainda. E a gente lamenta. E o que o Pelé representa para o mundo, a gente conhece, mas o que o Pelé representa para os amigos, pessoas como o senhor? Ah, para mim foi tudo, porque no futebol eu costumo falar que o título mais importante que eu ganhei foi a amizade dele. Porque ele era meu ídolo. E, de repente, eu fui ser companheiro e amigo do meu ídolo. Isso é um negócio que tem uma grandiosidade para mim muito, sabe, é muito forte. E eu tenho certeza que outras pessoas, outros atletas que jogaram conosco também, sentem isso. Eu me reservo o direito de não falar o nome de ninguém, porque, de repente, eu vou esquecer de alguém. Mas todos que jogaram com o Pelé têm essa percepção, essa alegria dentro de si de ter jogado com o Pelé. Porque o Pelé realmente foi o ponto máximo do futebol como companheiro. O senhor falou que quando o senhor chegou no Santos, ele já era um ídolo. E o senhor sentiu um orgulho gigantesco, né, de jogar ali do lado dele. Com certeza. Todos nós, todos nós. Como eu te falei, eu não vou falar nome, mas todos que jogaram com o Pelé sentem isso. Porque ele realmente, nós sabíamos que ele era um pouquinho além da gente. Estava no outro patamar, realmente. Ele nos levou a conhecer o mundo, porque o Santos tinha que viajar, ele. Mas ele não podia jogar sozinho. Então, nós íamos, né, como quadruvantes, nós íamos todos. E por isso, primeiro por Deus, né, que nos deu a felicidade de jogar com ele. E depois ele, porque realmente ele encantou o mundo com o seu futebol, com a sua arte. E se o senhor puder deixar uma mensagem, qual seria? Eu, primeiro, de gratidão, né, agradeço por tudo que ele fez. Não só pra mim, mas pela minha família. O Campos Pelé tinha um núcleo aqui em Santos que era praticamente meu, da minha família. Então, ele deu emprego pra toda a minha família. Então, eu não posso esquecer nunca que as coisas que ele fez pra nós... Só agradecer que você esteja em paz, que tenha bastante luz e que, pra mim, você... O Pelé é eterno. O Edson partiu, mas o Pelé é eterno. E eu tenho certeza que meus companheiros também sintem isso no coração. Muito obrigada, viu, nossos sentimentos pro senhor, viu, seu Manuel Ambeliça? Obrigada, Thaís. E Lima, o Coringa da Vila, outro amigo dos gramados e da vida, também conversou com a gente. Eu fiquei sabendo, foi através da minha esposa, que entrou no carro e falou. Ela falou, eu não sei como é que você vai se sentir. Eu sei como é que eu tô me sentindo. Mas eu não tenho uma notícia boa pra te dar, não. Ela falou, teu companheiro de quarto, que a gente, eles sempre respeitaram, né, esse tipo de coisa. Falou, nesse momento já se foi pra outra vida. E qual foi sua reação? A minha reação foi calada. Foi calada. Eu acho que a minha vontade, e isso vai acontecer, não sei em que momento, é de chorar bastante. Mas eu tenho certeza que ele vai em paz. Só tenho que ficar aqui embaixo, rezando pra que ele tenha um final maravilhoso. Quem também falou sobre Pelé foi outro grande amigo e companheiro, o canhão da vila, Pepe. O mundo inteiro sabia da gravidade da doença de Pelé. Mas, principalmente nós, os mais chegados e mais íntimos, tínhamos mais contato com ele e seus familiares. E tínhamos também a esperança de que o quadro se revertesse. E o rei da bola, o maior de todos, voltasse ao nosso contato com seu sorriso alegre e seu bom humor constante. Mas não foi possível. E Pelé nos deixou. E com ele a lembrança eterna do maior futebolista de todo e sempre. Descanse em paz, Reclé, meu grande amigo. O futebol está de luto. E a gente recebeu mensagens de fãs do rei pelas nossas redes sociais. O Adolfo Anselmo de Santos, o mundo perde referência da camisa 10. O Vinícius Ruas de Santos, todo mundo já se emocionou e viu o soco no ar do Pelé, comemoração tradicional dele. Aqui, o Luiz Cláudio de Santos, também tive a honra de conhecer o Pelé quando tinha 10 anos e morava no BNH. Ele fazia educação física no Campo do Brasil, no bairro da Parecida Descanse em Paz, Pelé. Aqui tem mensagem também do Luiz Menezes de Santos, hoje o Brasil chora, o mundo chora, mas fico orgulho de nós brasileiros. O agradecimento de você ter colocado o Brasil no patamar máximo do futebol. Tem mensagem também do Carlos de Santos, o trono do futebol está vazio e ficará assim para sempre. Nunca haverá um substituto. Agora o céu tem mais um rei, obrigado pelas alegrias no futebol. Mais uma mensagem aqui do Cristiano de Santos, tirei uma foto com o rei no dia mais importante da minha vida, dia do meu casamento em 2016, os meus sentimentos. Estão aí as mensagens dos fãs do rei do futebol. E o JT2 volta já. E o JT2 volta já. Completar um dos maiores espetáculos de Réveillon do Brasil. Entre 2023 com o pé direito. Assista a inesquecível queima de fogos. Curta música de qualidade. E compartilhe energia boa com quem você ama. Realização Prefeitura de Santos. Apoio TV Tribuna. Um reduto dos apaixonados pelos santos e do rei é a padaria Santista lá no Canal 5, onde está a Daniela Lopes. Daniela. Isso mesmo, Melissa. Boa noite para você e para todo mundo que acompanha a gente. A padaria fica aqui atrás de mim, na esquina com a Epitácio Pessoa e o Canal 5. E bem na frente da padaria fica a estátua de Pelé. Uma homenagem ao rei do futebol que foi idealizada pelo dono da padaria. Desde que foi divulgada a morte de Pelé, vários turistas já passaram por aqui. Ainda tem algumas pessoas por aqui, tirando fotos, prestando as últimas homenagens. Tem até um buquê de flores que foi deixado por um fã ali ao lado da estátua. Essa estátua foi feita por um artista plástico aqui de Santos. Antes ela ficava diretamente no chão, não tinha esse suporte que a gente está vendo aí agora. O dono da padaria retirava a estátua no período da noite e colocava de novo pela manhã. Ela era removível para evitar vandalismo. Mas só que mais para frente a estátua passou por uma revitalização e foi fixada nesse suporte. A praça também foi toda revitalizada pela prefeitura. Tem algumas placas aqui com alguns dizeres de Pelé. A inauguração oficial foi em 18 de novembro de 2011, um dia antes da comemoração do milésimo gol de Pelé. No dia teve uma grande festa. Torcedores se reuniram, a bateria da Sangue Jovem tocou. E quem acompanhou a inauguração dessa escultura teve a oportunidade de encontrar o rei que apareceu de surpresa. E emocionou os fãs que estavam presentes. É difícil você poder explicar essa conexão amorosa com o povo brasileiro, com o povo sagrado, principalmente o pessoal de Santos. Estava chegando aqui, estava mostrando os meninos aqui de 4, 5 anos. É uma responsabilidade muito grande porque a gente serve de exemplo, mas não tem o que dizer. Esse pessoal aqui que sofre com a gente, que dá alegria, é um prazer muito grande. Eu acho que eu tenho que fazer todo o possível, pedir a Deus para que eu nunca desaponte esse pessoal que me ama. Isso aí é um soco no ar, isso aí foi pelo mundo. Isso aí não tem idade. Não é mais jovem nem mais velho, isso aí não tem idade. Vim pro Brasil. Pelé encantou torcedores de todos os times, até adversários se renderam ao seu talento. Mas nada se compara à idolatria que os santistas têm pelo rei. Ver o Pelé com a camisa branca foi um orgulho que só esses torcedores puderam ter. Foi o corpo. O Pelé como símbolo, como história, como personagem, viverá por muitos anos. É uma lenda que será contada e Pelé merece, merece toda, 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 toda a comemoração, toda a reverência que todos fizerem de hoje a sempre. Todos nós já estávamos torcendo pela recuperação dele, né? Foi triste pra família, mas, por outro lado, a história dele, o legado dele foi deixado. Então, Pelé é eterno e que sirva de inspiração para os outros atletas. Somando todos os outros, não dá o Pelé. Isso eu não sei o que falo. Quem fala é Zico, quem fala é... O próprio Messi já fez esse comentário. Ele manda... Eu que tô velho já, vou embora, mas não vou ver outro. Ele deu início daquele pontapé inicial para o Brasil ser o país do futebol. Então, realmente, o que ele fez para o nosso país no futebol, não tem igual. Não tem outro jogador que vai fazer isso. Acabou eternizando a camisa 10, né? Hoje, muitas pessoas usam a 10 por causa do rei. E, pra gente, que é Santista, ele representa muito. O maior de todos, né? Ah, ele é um marco, né? Pra história. Antes e depois do Pelé, ainda mais pro nosso time, né? As Santistas. A gente fica bem comovido, né? Com isso aí tudo. E personalidades postaram homenagens ao rei Pelé nas redes sociais. Olha só, o Gianni Infantino, presidente da FIFA. Tem postagem também do Léo, ex-jogador do Santos. Do Santos Futebol Clube postou uma foto ali de luto pela morte do Pelé. Mengalvi, o ídolo do Santos Futebol Clube, amigo do Pelé. O Palmeiras também postou uma homenagem ao rei. Vasco da Gama. Presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, também postou uma homenagem. Governador eleito, Tarcísio de Freitas, também fez homenagem ao rei. O Corinthians também fez uma homenagem ao rei Pelé. E aqui é novamente a do Gianni. Então, tá aí as homenagens das personalidades. E voltamos ao vivo com a Adriana Coutino da Vila Belmiro. Adriana, como já falamos, o velório vai ser na segunda-feira aí na vila. Exatamente, Melissa. Será na segunda-feira, vai até às 10 horas de terça-feira. E depois, o corpo do rei Pelé passará em forma de cortejo pelas ruas da cidade até o Canal 6, onde mora a mãe de Pelé, que completou no mês passado 100 anos, Dona Celeste. Mora com a filha Maria Lúcia. Depois, o cortejo segue até o cemitério memorial, o cemitério vertical aqui de Santos, onde o corpo do rei Pelé será sepultado e será uma cerimônia reservada para a família. Agora há pouco, chegaram alguns torcedores aqui no estádio da Vila Belmiro. São torcedores da Torcida Sangue Jovem, vieram com bandeiras, prestaram as últimas homenagens aí ao rei Pelé. Devolvo para você, Melissa. Adriana, pelas informações. E do Museu Pelé, o Rodrigo Nardelli traz outras informações. É com você, Nardelli. Melissa, a Prefeitura de Santos e também o governo do estado de São Paulo decretaram luta oficial de sete dias. A Prefeitura de Guarujá, onde Pelé morou nos últimos anos, decretou luta oficial de três dias. Além disso, a Prefeitura de Santos anunciou que fará homenagens ao rei do futebol na virada. Momentos antes da queima de fogos, haverá uma homenagem com 80 drones que vão se juntar ali no Canal 2 e vão formar imagens que remetem a Pelé. Além disso, haverá também a Orquestra Sinfônica tocando o hino do Santos. Melissa. Obrigada, Nardelli. E a morte do Pelé repercutiu na imprensa de todo mundo. Olha só, aqui a gente tem o G1 Santos. Opa, saiu aqui. Deixa eu voltar. Temos também a Tribuna, o Globo Esporte, o Jornal Olé da Argentina, o Le Monde da França, também repercutindo a morte do Pelé, New York Times, e aqui o Jornal Público de Portugal. E a equipe do jornal A Tribuna está preparando uma edição histórica com todas as informações sobre a morte do Pelé, além de uma homenagem com conteúdo e fotos inéditas sobre o rei do futebol. A edição será de colecionador e, por isso, excepcionalmente nesta sexta-feira, todas as páginas serão impressas em um papel especial e a tiragem do jornal será reforçada para uma maior distribuição nas bancas pelos mesmos R$ 4,00 das edições normais. Acompanhe outras informações sobre a morte e as homenagens ao rei ao longo da nossa programação no G1 e no Globoplay. Nossos sentimentos aos parentes, amigos, fãs e admiradores do maior jogador de futebol de todos os tempos. Edson Arantes do Nascimento descansou aos 82 anos, mas Pelé é eterno. Acompanhe outras informações sobre a morte e as homenagens ao rei do futebol de 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 futebol. Jornal da Tribuna, segunda edição. Plano Santa Saúde. Plano Santa Saúde. 30 anos ao seu lado.